Secretário de Estado de Proteção Civil, facilita a formação da autoridade local no oficial Polícia Sulco, Conabar e Paz, no Direito dos Humanos e no município de Armeira. Secretário de Estado de Proteção Civil e Rússia, Direção Nacional de Prevenção do Conflito Comunitário, formação da autoridade local no oficial Polícia Sulco, Conabar e Paz, no Direito dos Humanos e no município de Armeira. Diretor Geral de Proteção Civil, Superintendente Ismael Babu Hatete, formação de Halau, objetivo atuação e conhecimento à autoridade local sireninha, rodehala a prevenção do conflito e a comunidade. E tem em frente a situação certa, a prevenção, conflitos e moça aos direitos humanos. E tem em frente a conflitos e moça aos direitos humanos, e tem em frente a promovida. E tem em frente a situação certa, a prevenção, violação dos direitos humanos. A gente tem em frente a situação certa, a prevenção, conflitos e moça aos direitos humanos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL